Fala, aí, gurus, gurus, maçã do canal e aqui quem fala é o Bin, e estamos aqui em mais um episódio de Pro Evolution Soc e 2017 com a nossa série de rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ainsi com uma aclamada por vocês aí E no episódio passado, a gente bateu uma metinha, lógico, né, mano, metinha aí, eu nem sei quantosудos, 800 likes, né, velho Meta de 800 likes, bateu 800 likes e a gente continua a série E é isso aí, vocês estão sempre batendo a meta, então, mais um episódio pra vocês Mano, tá curtindo? Tá gostando dos vídeos? Mano, pode compartilhar aí se você gostaria você quiser com seus amigos compartilhar no seu Facebook no seu Instagram será onde você tiver uma rede social com alguém que curta também futebol e é isso aí mano só descer aí desceu deixou seu like então vamos para o episódio velho vamos que vamos mano eita nunca vi um enxurrado de comentários dizendo mano como assim você tem 18 anos tá com cara de ancião velho cara de 30 e a gente precisa mudar o rosto aqui precisa mudar o rosto não rosto tá bacana precisa mudar a aparência que aqui né velho muita gente falou mano que cabelo é isso esse aqui ainda belezinha né mas aquele primeiro lá a gente parece que que era tipo sei lá velho um homem das cavernas né velho não que não fosse legal aqui lá mas para a idade que a gente tá né velho 18 anos então eu vou tentar fazer uma aparência aqui mais jovem aí eu já mostro para vocês aqui como que vai ficar e aí e aí gurizada aqui que vocês acharam assim esse aqui ficou top hein a lá Cristinei e Cristiano Ronaldo cabeleira ó penteado para o lado um top topezão a gente pode até mudar a cor aqui ó dá até para mudar a cor barba ficou mais clara aí olha só velho mano rejuvenescemos aí né cara rejuvenescemos olha os castanhos cabelos pretos pode até alterar aqui ó colocar uma cor loira aqui tal acho que assim fica legal né desse jeito aí ó ficou top hein mano boa agora a gente tá com cara de 18 anos certo cabelo mais normal agora fica melhor hein velho fala a verdade agora a gente vai alterar a chuteira também cara vamos alterar a chuteira aqui a gente pediu a 32 que a gente pediu a 35 não sei das quantas é muito difícil mano tem muita chuteira aqui para a gente jogar então a gente tem que decidir aqui de acordo com o que a gente vai vendo aí né velho tem essa dadinha das mãos na série que é louca demais hein cara olha isso cara eu o que que vocês acham gurizada aqui a gente começa da primeira e vai ele ó todas aqui são muito loucas né velho a gente vai aproveitar bem e a gente vai até a a centésima aqui ó ó a gente vai vai sei lá vai agatuar acho que é melhor começar assim eu só quero usar essa aqui hoje porque essa que eu achei muito louca velho acabei de ver aqui depois a gente vai começar da um aí eu faço uns dois três jogos com essa chuteira eu mudo entendeu então por episódio vão ser duas chuteiras né e aí aí dá para andar rápido né porque tipo aí a gente não precisa se não serão 100 episódios com cada chuteira né então 50 episódios aí de rumo a estrelato vai dar para usar todas as chuteiras que estão aqui então hoje eu vou usar essa aqui essa aqui também muito louca hein mano olha não eu acho que vou usar essa hein ou essa vamos usar essa aqui depois a gente vai começar da primeira certo nossa ficou da hora demais cara olha isso velho agora sim a gente tá tá bacana ali né meio magro meio alto aí é isso aí vamos que vai aumentando para as partidas né já alterando ah faltou alterar os movimentos né cara deixa sempre alterar os movimentos aqui do gol ele vai pedir para eu tentar achar um movimento fixo aqui né frente deixar o movimento sempre quando a gente comemora eu pá então vou deixar aqui aqui vou tentar achar um bacana aqui ó ó esse aqui é o do celular você quer um do tote né ó esse que vai que o cara vai pegar o celular e tira uma uma foto tem uma câmera são bacana aqui também deve ter essa aqui tem a deve ter do cristiano ronaldo por aqui também que eu lembro aqui ó essa do do cristiano ronaldo ó mas essa aqui a gente vai vai imitar muito cristiano ronaldo né cara então deveria ser uma comemoração diferente aí tem essa aqui que eu acho engraçada também ó essa que ele corre essa aqui também é da hora que ele dá uma dançadinha ó mano essa daqui é top hein eu acho que ó eu não lembro que faz isso aqui velho acho que o Michael Jackson né velho tinha aquele cara que jogava lá que tinha um período no palmeiras de Michael Jackson é legal também né aí enfim vocês escolhem a comemoração se tiver comemoração que vocês gostem muito só colocar o número aí na descrição por enquanto eu vou deixar do tote aqui beleza que essa daqui do celular é legal essa aqui cara e essa aqui eu vou deixar como a 27 ainda a gente vai subindo número por número e a gente vai variando entre elas né como a gente fizer gol a gente usa essas aqui aí beleza então tá certinho agora vamos que vamos deixa eu ver quem a gente tem aqui para fazer de jogos aqui né a gente tá em outubro já lembrando que a gente vai sair depois do Mundial então tá perto já dois meizinhos a gente vai sair do Corinthians aí se a gente ganhar ou não o Mundial ganhar ou não a libertadoras enfim essas paradas não já que eu ribeiro também a gente vai sair de qualquer jeito vai para outro time aí talvez seja o Brasil talvez jogando pessoal pediu para ir para o Borussia né cara vamos tentar eu vou pedir para ir para o depois eu vou fazer uma votação para vocês aí vocês vão escolher para onde a gente vai entendeu onde a gente vai tentar ir né que não é assim né tipo a gente vai para um lugar não a gente vai tentar ir né então agora tem outra amistoso aqui contra a Holanda chegou de 2 a 0 da França vamos jogar contra a Holanda depois tem a Chape aqui tem Atlético Mineiro Flamengo e ainda tem o Inter aqui né já tá praticamente chegando em novembro então dois meses a gente já sai do Corinthians e ver para onde a gente vai vai tá com 19 anos né a gente tá com 18 agora lembrando que a nossa setinha tá para cima então vamos que vamos e há uma coisa grisada eu esqueci de alterar cara é tá eu vou alterar pode ficar tranquilo ainda a gente tá por enquanto nos amistosos né mas eu tenho que alterar o estádio né do Brasil tá como estádio do Asteca mas vou colocar o Maracanã aqui só vai ter esse jogo do Brasil aqui então vamos fazer um Asteca mesmo no próximo episódio eu já altero já é aí Robin é olha o Robin aí o índio da Holanda né vamos que vamos vamos que vamos consegui fazer uma boa partida que é um amistoso né na verdade a gente tá meio que sendo testado né com 18 anos aqui eu sinceramente odeio esse esquema que tá aqui eu vou jogar como três atacantes a gente podia jogar como SA na ponta ou até no meio e jogar com Neymar lá e Lucas enfim igual a gente joga na seleção lá é na Master Liga e esse esquema de gente jogar isolado lá na frente é muito usado velho bom vamos que vamos então eu tirei a câmera que tava alterada né tentei restalar o pet lá não funcionou muito bem no caso do Diego lá no Master Liga aí mas enfim agora estamos aqui aí pegaram a gente hein olha essa chuteira mano muito top deu uma cabeçada ali o cara é vai mandar na área agora passando da grande área e puxando para o meio vem ninguém e os caras vacilando ó e isso né velho batida agora pegou vamos 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 de cabeça vamos ver sobrar ia correr atrás ali mas acho que a gente cobra esse campeão hein ou não a seleção acho que não né que a gente vai fazer um pouco de meta nossa uma alambança de total velho chegou atropelando a típica falta aí vai partir mentes de pena o cruzamento a bola vai vir não vai acabar primeiro tempo mas às vezes pode arriscar um pouquinho mais pegava o contra-ataque vamos chegar na ponta aí é nós vamos chutar para o gol chuta meu Deus cara apertei para chutar antes velho bem na esquerda e ela foi carregando carregando não parava nunca velho e que passe e a Holanda vem para cima os caras não são bons não velho é dia de azar só é dia de azar é fomos substituído aí eu sabia se saísse uma falta a gente ia ser substituído mas beleza né velho vamos que vamos a bola foi boa e é não bastava aí nosso cara o gol da Holanda cara no final os acréscimos já velho vacilo vacilo perder a bola ali ó mas bom amistoso né velho amistoso ainda é ruim perder mas é amistoso ainda pegou o Thiago Silva deu um bote no ar ali velho eu não sei o Casagrande se vai resolver acabou um a zero aí para a Holanda não deu velho é bom próximo jogo aí eu não sei a gente foi colocado um pouquinho mais para trás ali parece hein onde a gente vai colocar de MLG agora colocaram ele MLB então a gente vai jogar aqui de meio e a gente tá de capitão aqui olha que marra hein velho setinha piscando então vamos que vamos a gente vai contra a chapa aqui vamos lá bom jogando em casa a gente tá aqui era lotada aí vamos que vamos vamos que vamos vamos ver se a gente consegue aqui a camisa 10 Romero Marquinhos Gabriel olha a bola tocada logo no começo a puxada batida mas chutou para fora vamos tentar roubar aqui vai quase quase foi falta não hein ela tá belinha vamos Romero vamos Romero isso vamos Romero vamos Romero passou nossa que golaço velho colocou na frente já era ninguém pegou velho Romerito é o nome dele assistência aí jogando de meio de campo boa velho aí sim velho tem o cabelo na cor do Marlon aí velho aí o meu ficou meio estragado né não deu não deu aí não deu tá belinha na frente ganhou da corrida ali do zagueiro bateu ali sem chance pro Danilão Rodrigo Romero Romero ajeitou a batida mó desviada velho eu acho que é no ângulo essa bola hein bom por enquanto 1 a 0 aí tudo romerito logo no comecinho temos um passo aí uma assistência já vamos para o segundo tempo uma cuidado a bola trocada embaixo aí tá bem que zagueira ali foi esperta hein só vem filho vem no meio isso não embaça não cruzamento eita zague velho cara esse cara faz muito bom velho faz muito bom mesmo acho que ele é um jardineiro velho é um vacilo da defesa aparecer lá sozinho no medalha olha só o cara embaixo o cara sozinho no meio olha lá livrão cara caça ali com certeza pagou em geral que erro demais a marcação velho vai embaixo vamos jovem volta isso ó Romero ó ó ó ó ó passa a bola chuta que lance cara tem ninguém tem ninguém tem ninguém tem que olhar bem o jogo olha olha esse homem pelo amor de deus velho toca isso isso jovem isso que é isso cara que jogada velho olha lá dá o celular aqui velho dá o celular aqui dá esse iPhone aí velho dá esse iPhone aí que é nóis é nóis que tá velho cê é louco mano entrega a taça pra gente velho que lance cara que lance velho jogo difícil amarrado 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 tirei o cara deu um totózinho achei que ele ia pegar de primeiro só ajeitou e pimba velho no canto sem chance sem chance sem chance que golaço hein brisada que golaço bateu no canto ali sem chance 2 a 1 vamos Romero vamos Romero quem tá passando aí embaixo quem tá passando não tô vendo ninguém olha só olha que boa mas deu certo ainda velho isso sobe embaixo boa jovem boa aí vem os caras aí querer pegar vamos fazer o cruzamento Romero quase chegou ali é isso aí 2 a 1 uma assistência e um golaço tamo feito velho tamo feito aí boa ajudamos o time mais uma vez 7.5 o homem do jogo olha os resultados o Palmeiras empatou Grêmio também vencer ali atrás do Paranaense o Santos cadê o São Paulo vamos ver o São Paulo perdeu o Dota de Paranaense velho 2 a 0 55 Corinthians 55 Flamengo e o Flamengo tem uma vitória a mais mas tem duas derrotas olha olha a nossa foto ali pegando de primeira 14 gols o Bruno Rangel tá com 13 a gente fez esse gol agora tá 1 gol na frente dele 100% vamos que vamos jogando de MLG cara olha meio de campo ali vamos contra o Atlético jogando fora de casa agora vamos aí pra cima aqui na arena arena independência muito louco muito louco de dia aqui vamos que vamos essa arena é bonita pra caramba quem já foi aí posta nos comentários quem é 10 de Minas sei lá vamos que vamos só vem só vem que a gente é o cérebro aqui do meio de campo só tô vendo jogador do Atlético aqui vamos embora isso segura segura ó na área na área por cima meu Deus olha esse lance velho olha esse lance volta e isso joga caramba a gente tá muito bem no passe na hora de chutar uma tristeza mas o passe tá sensacional visão de jogo aqui tá Paulo Henrique Ganso total olha os caras chegando narrando ali os caras vão vindo toma cuidado boa 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 olha o toque de calcanhar do Romerito tem muita velocidade ainda não velho segurar segurar olha a passagem olha a passagem vamos Romero isso pegou hum Romero tava impedido ali bom demais jogar meio de campo você consegue ver todo o jogo boa boa jovem boa ai esse cara apareceu do nada velho olha que boa jogada sempre ali na intermediária olha o Atlético vindo Lucas Prato segurou isso vem por baixo por baixo por baixo vai chegar a bola limpa lançamento velho nossa senhora que domínio segurou puxou nossa mano tamo jogando demais velho olha o Romero no meio mais um aqui embaixo já tocamos olha o passe era boa a bola se eu conseguisse mandar no Romero tamo jogando demais velho isso é louco vamos de cruzamento vamos tentar fazer aquele esquema do aceleramento e vamos mandar ali no meio da área velho cruzamento alguém vai chegar de cabeça o Marloni passou ali bom 0x0 0x0 não vou empolgar você lá não velho porque se o Flamengo ganhar lá vai ficar na frente aí vamos que vamos nossa senhora nossa senhora que drible é esse velho vamos Romero vou tocar a bola também né Romero vamos de cruzamento hein cruzar um pouco mais curto agora cruzamento não vai chegar alguém de cabeça nossa de novo hein vamos pra mais um hein não é mais curto ainda vai passar ele pra primeira trave não chegou ninguém vem jovem domínio no peito vamos levar pra ponta cruzamento toque de cabeça ai meu Deus é nossa é nossa é nossa mais um hein cruzamento vamos agora vai cabeçada ai foi mal demais cara você é louco cruzamento tira a bola daí sobrando vem 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 eu baixo isso isso jovem manda ai meu Deus atrasou isso sai do impedimento vamos chegar vamos chegar olha o chute o cara chegou igual um maluco velho esse é controle de bola a gente precisa ter o controle de bola a bola mais perto do pé velho a bola corre demais sai muito vamos lá bateu o escanteio aqui torcei agora pra sair um gol de cabeça mano os caras cabeceiam mal demais cara boa jogada é que ele não pegou ele pegou um cabeça a ombro ali pelo jeito isolou a bola foi passando ali na cagada vamos romerido na frente ai 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 é 0 a 0 não sei se foi não foi bom resultado né jogando fora jogando fora foi bom a gente teve muitas chances cara de vencer tem que aproveitar logo no começo que era do perder assim se o Flamengo ganhar ali 4 a 2 vamos ver o time do Flamengo perdeu do Curitiba de 4 a 0 então tamo bem ali ainda tamo em primeiro 56 53 é isso ai temos muito empate 11 empates cara mas as vezes não da né cara nem sempre dá né e hoje jogando com o Flamengo ai é disputa direta a gente ta jogando ali também de MLG ainda eu to gostando de jogar mais essa posição mais centralizado né a gente jogava muito pela ponta centralizado a gente consegue surgir ali como um volante surpresa né que na verdade é MLG né que é o meio de ligação entre o ataque e a defesa né cara a gente só surge como um elemento surpresa a gente não é um volante clássico de marcação apesar de a gente ser um SA né mas enfim né aqui a gente tem que jogar onde o treinador pedir passamos o passo na frente vamos só fazer você é louco você é louco velho olha essa assistência olha o jeito que a gente pode muito louco muito louco que que imagina quando a gente chegar na Europa a gente chegar na Europa a gente vai destruir tudo vai ser um absurdo os caras vão chamar a gente de fenômeno vocês vão ver tem que dar um apelido pra gente de fenômeno no meio de campo e puxando passeio olha que passeio ali olha o cara passando lá embaixo Tami olha só no meio da casa batemos no campo sem chance sem chance Romerito mito demais solta não bola foi boa bola tocada quando eu vi que passou eu sabia que o blagueiro ia pegar o terreno nada troço né velho pegou antecipou ali gol do Flamengo dominei dominei a bola bem dominei a bola do Flamengo do Flamengo do Flamengo passando o Flamengo mandou ali zagueirão dormiu já era velho é um meretício voltou segura puxar pro meio não vai vir ninguém passamos Rafael Vaz puxamos ah eu ia chutar ali velho guerreiro no meio olha o passe vamos Romerito vai 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 faz o gol meu Deus sem calcanhar a batida ah não cara espetacular defesa do goleiro eu não sabia que ele ia fazer isso eu achei que ele ia chutar ali velho olha só era pra ter chutado era pra fazer o gol mas ele deu um toquinho era pra chutar no canto eu não esperava quando eu vi a bola chegando eu cheguei de qualquer jeito de cruzamento a bola vai sobrando muralha olha o passe nossa a bola voltou vamos chutar pro gol ah meu Deus caraca velho apertando o passe vamos Romerito gol eita outra assistência gol do Corinthians Romerito tá parecendo o Ronaldo que jogava com o Figuez e Dani só assistência só assistência cê tá louco velho pula a torcida de Taquera saiu ali eu apertei mas aí não deu pra pegar e aí o outro zagueiro veio o jogador conseguiu tirar a gente já pegou e já mandou direto Romero dominou e bateu ali sem chance com o Murada 2x1 bom 2x1 Flamengo vem pra cima agora né se a gente ganhar a gente vai abrir então um ponto vai vir quatro pontos na frente então os caras não vão vacilar não o negócio dos caras agora é vir pra cima também olha o Marloni na frente meu Deus que passe Marloni que passe Marloni aí eu quis fazer demais virando por fora quem sabe a gente consiga fazer o gol nossa pegou no ângulo cuidado 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 time do Flamengo ciscando ciscando os caras vai cruzar Thiago Enes pegou voa voa na frente ai bola foi boa olha o passe por cima meu Deus o céu vai chegar muito forte pedi ali mas é impossível também né olha o cara vacilando olha o cara vacilando a gente tá sem energia já mas dá pra chegar não sei o que acontece cara meu Deus eu falo que a gente é o rei dos passes mas é hora de chutar velho eu não sei cara eu acho que eu preciso treinar muito velho sei lá colocar mil por cento vocês viram isso cara na cara do gol é só mirar pro gol o corte feito vamos ganhamos ganhamos do Jorge pela ponta vamos chegar podia ter tocado no Romerito ali mas vamos girar puxar pro meio na hora de bater de chutar fominha agora fomeamos velho fomeamos demais agora agora tenta sair no toque Binho mas vamos se redimir aqui cara vamos se redimir com um passe lindo aqui ó tô tentando ver os caras ali mas ninguém chega velho ninguém chega os caras protegendo aqui ó é isso aí dois a um perdi um gol na cara mas beleza vencemos né cara pelo menos depende do nosso gol né temos também duas assistências lindas ali passado repassado repetido e vai entrar na conta é exatamente infelizmente árbitro ganhamos aí do Flamengo o Palmeiras também ganhou então o Palmeiras tá ali atrás ali agora hein 59 56 55 é acabou a nossa fase de melhor aqui a gente deu um gásinho aí enfim agora tem que aguardar aí pra ver o que a gente vai melhorar ao longo dos jogos aí aí só o tequinho pra torcida do Inter né velho vamos lá jogar contra o Inter agora hein Romero Romero a bola volta a gente chutou meio de carrinho ela tá escorregando nossa e ela passa com perigo Romero vamos Romero isso na frente boa chuta pro gol boa sobrou no batida que balaço que ele vai fazer e aí e aí velho cara o Martins que tá muito bem velho você tá louco tá pro fundo do gol bola pro gol bola pro gol homem ele não foi com a defesa e ele não discutiu e ele chutou mas os caras tão caídos ali no chão velho assim os caras o goleirão não viu nada como é que as duas equipes reagem ó os caras com a defesa com ataque alto pra caramba se a gente conseguir pegar a bola aqui a gente vai sair livre aqui cara que passe ó aqui a gente não tá nem impedido velho aqui tá impedido passou do meio de campo tá impedido ou seja tá todo mundo no ataque velho ó ó vem jovem isso Romero fez bem a jogada a bola aí no que eu falei pra vocês o que eu falei pra vocês o que eu falei pra vocês se eles jogarem desse jeito a gente vai aparecer sempre na cara do gol tá chegando a batida foi meio mascada ali olha a bola não saiu ainda velho por causa da água ali Rodrigo bola pra ele William bom por enquanto um a zero aí bola sobrada Martins Gabriel bateu segundo tempo aí o Romerito isso o Marloni mais uma vez isso segurou nossa que giro falta a curva aí faltou a curva e olha o vacilo dos caras aí já era pegou assim você tem que chutar de frente os caras vêm muito rápido você não vê a lateral boa boa vamos chegar como a gente perde pro cara na corrida assim Romerito vamos chegar vamos chegar quase falta ainda falta ainda Gustavo talvez seja o último ataque toca a bola jovem mas é isso aí vencemos em casa mais um jogo caramba estamos bem estamos bem não jogamos tão bem mas aí estão os resultados Palmeiras também venceu Flamengo empatou Flamengo na caída agora ficou um pouco pra trás 56, 62, 59 Palmeiras e Corinthians ali São Paulo com 31 pontos nossa senhora bom vamos lá então pra fechar esse episódio classiqueira que contra o Palmeiras né a gente tá de MLG ainda ali 77 vamos que vamos agora jogando aí na Arena Palmeiras né Allianz Parque vamos que vamos aqui tentar vencer é confronto direto se a gente perder pelo menos pelo menos não é primeiro ainda mas bola né vamos 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 ah o cara demorou vai para a alimentação vir ao lado direito do ataque vamos jogando vamos jogando ia pelo amor de Deus teve grande chance de fazer o gol dessa vez ele não conseguiu era para mandar ali ó não mandou aí depois tentou 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 aí chegou ali quando mandou era para ter cortado se eu cortasse eu deixava os dois no chão ó o cara sozinho no meio meu Deus cara que isso que a zaga abriu tudo ali tira o balão daí tira o balão o palmeiro vai fazer a boa boa joga segura nossa que passe foi esse cadê o feijão cara isso segura ó isso ó ó ninguém se aproxima tá difícil aqui 0x0 primeiro tempo vamos para o segundo aí vamos terminar assim tá bom por cima nossa senhora vamos velho nossa os caras deram a bola lá na estação não ele tá querendo tá jogando o palmeiro aqui boa jovem ah era para tocar de primeira cara eu toquei de primeira o cara foi lento velho a abertura é boa 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 na área na área na área isso jovem vamos tentar agitar o cara sozinho tira a bola daí a bola vai sobrar meu Deus o Gabriel a gente ia fazer um gol de voley ali velho ei juizão acabou o bagulho no contra-ataque hein mano 0x0 nossa foi horrível esse jogo foi horrível teve nada começamos bem mas depois não teve mais chance mas é como falei bom pra gente cara não perdemos também não ganhamos mas é isso aí se o Flamengo não fizer nada se o Flamengo ganhar ah ganhou o Flamengo ganhou de cruzeiro embolou tudo é não embolou tanto uma condição até que boa então finalizou isso aí no próximo vídeo tem Grêmio o Teatro Atlético Paranaense tem dois amistosos aqui contra a Bélgica contra a Espanha nossa tem jogo estamos chegando já em dezembro chegando já no Mundial e é isso aí vamos que vamos pra cima agora vocês curtiram a face aí curtiram também a chuteira é isso aí muito obrigado por tudo fica nessa aqui abração fui vai bisseguir